Vocês já viram essas ilustrações? Vixe, vixe nossa senhora! Essas ilustrações, agora foi, de 1900, de... Por volta, né, de 1900. De como seria os anos 2000. Eu não consegui quase ali, mano. Vocês já viram? É um negócio muito louco, eu acho muito foda. E aí, tipo, não, tem umas ilustrações de... Carregou de novo, ele quis carregar. Ele deixou tudo muito louco agora. É umas ilustrações... É, porque tá... É porque eu cliquei, eu não cliquei, eu nem cliquei. Tá, agora foi. É... Loucura. É louco, é louco. Internet de escada, então, mano. Mas será que é porque tá muito grande? O negócio é 5 mil? Não, mas nem é tão grande mesmo. Servidor mesmo. Tá. É... Olha que maluco. Maluquice. É maluquice mesmo. Então, não, mas isso aqui... Isso aqui é como eles imaginavam. Os anos 2000. E... Ou seja, é o futuro do passado. O futuro do passado. E aí, o que seria isso aqui? Pra quem não entendeu. Seria... Isso aqui é uma ideia futurística... De uma viagem por Paris, Onde pessoas... É... Pessoas saem da ópera. E aí, dá pra você meio que ver uns... Eu não sei, mano, o que que tá acontecendo. Tem um restaurante aqui. É um negócio... É... É o português 2. Tempos verbais. Não, não, não. Não é tempo verbal. Tem muitos tipos de... Carros aéreos. É... Como limousines... E ônibus. Mano, que perigo, velho. Que... Perigo. Mano, é muito perigoso. É, realmente não tá funcionando tão bem esse... Nossa, mas o zoom... Agora o zoom foi, mano. Por isso que é tão pesado, mano. Que é enorme essa imagem. Que perigo, velho. O que que é esse cara? O cara tá com uma espada. É o guardinha. Aqui é a limousine. Aqui seria a limousine aérea. Tem um restaurante aqui. Que perigo, mano. Que perigo, velho. E se cai? Fudeu. É perigoso, mano. Detalhe, né? As roupas são de 1900. Então, nada mudou. É só sobre a tecnologia. Como seria a tecnologia nos anos 2000. É, aqui, ó. Isso aqui é um ônibus. Ó, o busão. Busão brabo esse aqui. Realmente funciona. E por que que é um jacaré? Eu não sei. Um crocodilo. Zero ideias. Zero ideias. Busão. Top 10 busão foda. Mas isso é perigoso demais. Tá, vamos continuar aqui. Próximo. França nos anos 2000. Isso aqui seria uma batalha aérea. 1900. Aí uma batalha aérea foda. Onde é um zapelim que atira muito steampunk, né, mano? Mas é em 1900 mesmo. Isso aqui é feito em 1900 e como seria os anos 2000. É... Eu não... Mano. Que loucura. Que que é isso? Que maluco. Aí tem um outro aqui. Aqui vocês não estão vendo. Deixa eu tirar aqui minha câmera. Ó. Tem um outro aqui, ó. Na direita, em cima. Que que é isso? É um tanque aéreo. Um tanque aéreo, mano. Chegaram perto. Foi perto. Voltei, voltei, voltei. Um coletor de nuvens. Então, não sei, velho. E aqui atrás uns aviões. Normal mesmo. Próximo. Esse aqui é titico mesmo. Mas é um... Seria um... É muito piquitico esse aqui. Eu vou dar zoom. É um ônibus. Então, é um avião. Tá? Dá pra ver que é um avião, helicóptero, avião. Ônibus. Onde tem várias pessoas. Esse aqui chega perto de um avião comercial? Não sei. É... 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 É um aviônibus, mano. Aerobus. Aviônibus. É o 14bis ônibus. 14 bus. 14 bus. É, o cara em cima, dirigindo. Só vai, mano. Nice. Próximo. Vamos ver o próximo. É, não. Segurança zero disso aqui, mano. A pessoa tropeçou, caiu, já era. Ela explode lá no chão. O que que é esse aqui? Ah... Seria um... Um táxi. Um táxi aéreo. Tá? Aí é um... É... É o avião, mano. Eles queriam coisa do... No ar. Vai rolar as coisas no ar, Memo. Tudo voa. Tudo voa. Tem uns biscoitos de maisena, hein? Então... Mano, que porra é essa? Você sobe aqui pra sair... Porque tudo voa. Que maluquice, mano. Tamo voando. Então, tem uns voando aqui em cima. O pessoal vivendo aqui embaixo, normal. Aí que tá. Tudo continua igual. A única coisa que tá acontecendo a mais aqui... É o pessoal voando. Tudo continua igual. A estrutura, as roupas... Tudo igual nos anos 2000. Tudo. A única coisa é que agora a gente voa. Ai, mano. Que louco, velho. É, tem uma sinalização no céu. Esse aqui já tá caindo. Esse aqui... É que eu tô em cima. Mas esse aqui já era. Já tá indo embora. Esse aqui já dá... Já dá pra ver aqui, ó. Que tá caindo. Esse aqui já tá indo... E já tá indo pro chão. Esse aqui, ó. Já tá rolando. Não, mas eles pensaram 100 anos no futuro. Só assim, né? Daquele jeito. Porque muita... Muita coisa aconteceu em 100 anos. Mas pra caralho, assim. Muita coisa. Agora tá cada vez ficando mais rápido, né? Em dois anos já muda tudo. Próximo. Aí, tá voando de novo aí. É só... Aí, ó. O que a gente vai conseguir? O drive-thru aqui, ó. Na verdade, vai de avião. Você vai de avião, já pega ali o que você pediu. E já voa mais. 100 anos não. Mil. O que você tá maluco? São 100 anos, gente. Esse aqui foi tudo feito em 1900. Não nos anos 1000. Tá maluco? Que mil anos, mano. Nos anos 1000 nem tinha. Nem existia a existência. Nos anos 1000. O chat maluco, é? Então, calma, mano. Calma, calma, calma. Você pega a taça e já deixa cair do outro... Não, então. E esse cara vai cair. Mano, o que que é isso? Que geringonça é essa que tá fazendo ele voar? Como? Ok. Vamos pro próximo. É uma... A noção... É porque eles não tinham... Não tinham como saber também como que tava rolando. Acho que a ascensão do avião tava, tipo, muito em alta. Eles falaram, vamos maluco agora. Vamos maluco. E aí foram... Aí food kamikaze. É o entregador. O entregador chega tacando a comida, não sei. É, vamos maluco. E meter o louco, mano. Meter o louco. E aí aqui, o que que é? Também só, tipo, sobrevoando. O que que é isso, mano? Aí tem uns índios. Mas o que que quer dizer isso? O que que seria isso? É uma casa? Parece que tem uma cabana aqui atrás. Tá vendo? Um explorador. Tá. Mas tem uma cabana aqui atrás. Imperialista. É, então. Imperialista pra caralho. Anos 1900. Tô bem confuso. Então, um explorador. Mas olha a ideia. Olha a ideia. Um explorador. Aonde tem uma cabana atrás pra dormir enquanto voa. Eu acho que você estaciona no avião, né? Ele tá roubando uma cabana. Não, acho que não. Não, não tá roubando uma cabana. Porque as rocas é tudo diferente aqui atrás. 1900. Dorme no ar. Ah, coloca no piloto automático, né, mano? É isso. Boa. Só colocar no piloto automático e dormir. Ah, meu Deus do céu. Ah, mimir. Não, claramente. Isso aqui é de 1900. É puramente racista. Imperialista. Colonizador. De querer matar todo mundo. Mas a gente tá vendo, né? A gente tá analisando a tecnologia. Mas é. Sim. Avião sem motor muito foda. Então, eu não sei, mano. Eu não sei como tá funcionando. E eu não sei o que que é isso aqui na frente. Eu não tenho ideia. Será que é um para-brisa? O sol? Não batendo na cara? Ele está destruindo famílias? Ah, não, mano. Para. Para. Painel solar? Então, eu não sei, mano. Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Para. Não tá destruindo. Para. Não sou eu. Para a brisa. Aí, aqui, ó. Legal isso aqui, ó. Os bombeiros da época lá, ó. Os bombeiros nos anos 2000 vão ser assim, ó. Os bombeiros vão sair voando. Entendeu? E vai arrumar o fogo aqui. Vai pegar o nenê. Vai salvar a mulher aqui. Vão chegar de asa os bombeiros. É isso. Anos 2000 vão ser assim, ó. Os bombeiros aéreos. Foda. Foda. Aqui embaixo é um trem passando. Legal. Só isso que muda. Marinha fumaça lá atrás. Vai arrumar lá. Os bombeiros vão arrumar. Vão apagar. Maluco. Maluco. Ter asa. Realmente é um negócio muito fora. Absurdamente fora. Ou seja, igual. Porém voando. Exato. É porque é isso que a gente tá vendo, né? Tá. Um festival aéreo de flores. É... Mano. Você vê que realmente é tudo voado. É só voando. É tudo voando. Só que com flor. Os caras amam avião. Mas é porque... Eu acho que é o que eu falei. Tava no começo da aviação. Então o pessoal falou, mano. A gente vai conseguir ir pra lua de avião, mano. A gente vai fazer tudo. Só que no ar agora. A gente vai cagar no ar. Mijar no ar. Comer no ar. Comer no ar. Vai fazer tudo, mano. Vai tudo. Fazer live no ar. Vamos trabalhar no ar. Foda. E a hélice ali... Não sei como que funcionaria, mano. Por que fazer no chão, mano? Se dá pra fazer no ar. Ar no ar. É isso, mano. Se tocar ar, mano. No ar. A hélice roda manual. Eu não sei. Aonde vocês viram isso? Que rodaria manual. Eu senti que isso aqui é o... Como assim? Manual. Eu não sei. Não tem motor. Mas é porque... Calma, gente. Porque não tem motor. É que ele tá girando o volante. Assim, mó rápido. É que não dá pra ver. Porque é uma foto. Você quer uma foto dos anos 2000, gente? Não dá pra ver. É uma foto dos anos 2000. Como vai ser os anos 2000? É uma foto. Vamos lá. Próximo. É... Caçadores? Beleza. Olha lá, ó. Aham. Vai ser assim. Imagina a estabilidade. A estabilidade da arma. Olha isso. Pensa. Pensa. A estabilidade da arma. No ar. Nem... Nem... A precisão mil no negócio, mano. Quem? Você atira e morre. Não... Todo mundo tem asa, mano. Os bombeiros têm asa. Os caçadores têm asa. Foda. Coice. Sim. Nossa, mano. Coice da arma. Fudeu, velho. Vai cair que nem um pássaro. É um pássaro capaz de matar as pessoas, mano. As pessoas vão matar as pessoas. O cara falando. Ali, ó. Ali, ó. Atira ali, ó. Meu Deus do céu. Tudo tem asa. Não, eu acho que eles pensaram. Mano, o chão é lava, velho. O chão é lava, moleque. Moleque, voa. Voa. Voa, moleque. Voa. Ah, o que é isso aqui? Ah, tá... Eita. Os policiais perseguindo um assa... Um ladrão. No ar. Olha o coisinho no pé, mano. Olha o coisinho. O ladrão aéreo. Olha o coisinho no pé, mano. Olha a cara que vocês não estão vendo. Deixa eu dar zoom, pô. O ladrão falando. Vazei, moleque. Vazei. Só fui embora, mano. Vazei. Mano, os anos 2000 vão ser muito maluco, velho. Que loucura. Nossa, ô. Louco. O entregador de correio. Na área rural aí, ó. Entregando. Em cima de um... Era pra ser parecido com um cavalo. Eu acho. E aí você entrega direto no segundo... No segundo andar não, né? Parece que tá no vigésimo quarto andar. Ou realmente é o segundo andar e... Tem um penhasco na frente. Cavalo. Muito seguro. Muito seguro. Vando num Ruffles. É isso. Esse é o e-mail. Nos anos 2000, velho. Eu quero muito que chegue logo, velho. Air mail. É isso. O que que é isso? Ah! Um resgate da água com... Com um avião. Mas esse aqui é ok. Esse aqui... Acertou. Porque a gente tem helicóptero que resgata as coisas. Esse aqui já é o negócio que rola. Esse aqui acertou. Esse aqui acertou. Boa! Nos anos 2000 vai ter... Na trave. É, porque eles acertaram o avião. Como é que eles iam saber que ia existir helicóptero? Que é o bagulho mais... Mais, mais. Tá ligado? Então, ok. Mano, imagina se eles... Imagina se eles olham um helicóptero, mano. Eles iam... Puta merda, mano. Eles iam ficar maluco. Eles iriam ficar malucos. Mano. Caralho, mano. Mas o resgate, ok. Os anos 2000 vão ser foda, então, mano. Conseguiram, conseguiram. Ganharam, ganharam. Ganharam essa aqui. Ahn... Um barco? Um barco... Que voa. Um barco que voa, mano. O barco que voa é bom, mano. É um dirigível barco. Mas, tipo... Não é. O peso, moleque. Como? Noé. Caralho, mano. O peso disso aqui, mano. Um aerobarco, mano. Tem dois... Mano. Nossa, mano. É o barco do holandês voador. Caralho, foi foda. Foi bom esse aqui, mano. Quem que fez? A gente não sabe. Não foi o mesmo cara, parece. Porque a gente não tem o nome dele aqui. Mas pra quê? Ah, mano. Pra levar várias pessoas. Pra outros lugares, entendeu? Porque eles... Nessa época, eles estavam começando a ascensão de avião. Mas o avião era pra duas pessoas. Aí eles falaram... Tá, mas como que levaria mais gente? Que tal a gente pegar um... Juntar o avião com um dirigível e um barco? Aí falaram... Caralho, é isso. Por quê? Porque é dois dirigíveis junto com uma hélice aqui, ó. Entendeu? Então é meio que tudo junto. Juntou o caralho a todo. Coloca um barco no avião. Então, é isso. Eles só juntaram. Somaram as coisas. Usou a carta de fusão. Uxi! Olha esse esporte que foda, mano. O tênis... Tênis aéreo, mano. Eu quero muito que os anos 2000 cheguem, velho. Logo. Vai ser muito louco, mano. Eles prefiram Harry Potter. Tênis aéreo. Olha lá. O pessoal vestido tudo socialmente. No ar. Como que funciona? Eu não tenho ideia. Tipo, não pinga a bola, né? Ela só vai direto pra pauta raquete. Aí tem uma... Por que que não pode... Por que que tem isso aqui? Eu não sei. Quais são as regras? O juiz também voa? Ou não? Eu não sei, mano. A bola voa? O juiz também voa? A mulher voando de saia. Então, mano... Que ideia boa, velho. Caralho! Que ideia ótima! Genial! Deve dar dor no pescoço assistir se você ficar assim, né? Caralho! Eles subiram muito. Mas que ideia merda, velho! Ah, essa ideia é muito ruim! No fundo... Nossa! Nada prático! Nada prático! Pra que a rede? Eu não sei, mano... Pra que a rede? Pra que a outra rede embaixo? Isso... Porque só aqui... Arquibancada... Arquibancada... Não! Nossa, mano! Tá, vamos próximo. O que que é isso? Puta, mas tá... Eu acho que eles tão indo pra ópera... Isso aqui... É, eu acho que tá indo pra ópera... É um... Airbus... Airbus, mano... É um avião que tá indo pra eles verem a ópera... Por que não? No chão, eu não sei. Porque aí que é o... Aí que tá o ponto também. Nessa época... Eu acho que não tinha tanta gente com carro... Ou qualquer coisa do tipo. Não era lotado o chão... Pra você precisar ir pelo ar. Se tropeça, morre. Aí a moça falando... Ali, ó... Enquanto o... O motorista tá olhando pra ela... E voando. É tudo aço de morcego, sim. É muito maluco, velho. Que perigo, velho. Não tem um cinto de segurança, velho. Que ópera. Olha o telescópio nos anos 2000. Ok. O telescópio vai funcionar... E ele vai projetar o que ele tá vendo. Parece ser isso. É, astronomia. Legal, mano. Esse aqui, bom. É um telescópio que ele projeta... O que ele tá vendo. Você não precisa ficar olhando com o olho. Real! Não voa. Ele meio que previu o que atualmente acontece, né? Você mira o telescópio... Você não tá mais precisando olhar no coisinho. Ele mostra pra você. Mas legal, legal, legal. Eu achei interessante esse aqui. Nos anos 1900, previram, tipo... Um bagulho que hoje em dia tem. Sem asa, sem like. A pessoa não voa. Calma, 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 gente. O que é isso aqui? É... Pera, aqui chama... Você tá escutando o jornal. Tipo, o jornal impresso. Mas... 1900... Rádio? Quanto rádio passou a existir? Eu não sei, mano. Tá aí uma boa pergunta. Telecomunicação. Vamos ver quando começou a... Começou as transmissões. século XIX. Eu acho que foi a mesma época, mais ou menos. Ó, a primeira transmissão radiofônica do mundo foi realizada em 1906. Ah, então foi um pouco antes. Isso aqui é pouco antes. Isso aqui é um pouco antes, gente. Então eles estavam prevendo o bagulho que ia acontecer um pouquinho depois. Pouquinho depois. Isso aqui foi... Foi um pouquinho antes de ter. Então eles previram o bagulho... Nossa, mano. Debunker de seis anos. É, que louco, velho. É porque existia os vinil, né? Tudo. Ouvia os gramofones. Mas eles estavam tentando... É, previram escutar o jornal. Tipo, as notícias. Que louco. Que louco. Aí tem toda a nossa tecnologia. Sempre tem uns... Uns botão. Uma tecnologia fodida na parede, assim. Não sei pra quê. Só existe. Cadê as asas? Essa casa tá voando. Certeza. Vamos lá. Vamos ver. Os patins automáticos. Ou os carros sapatos. E o cara caiu aqui. O cara tomou um pacote, não. Um capote. Pacote. Aqui. Tomou um pacote, mano. Tomou um pacote. Tomou um capote, velho. Esse aqui previu os hoverboards. Os... Isso em 1900. Aquele... Agora que tem o... O que o Monark tem lá. Chama monociclo aquilo? Tipo, eles tão chamando de monociclo? Eu não sei. Então pacotou tudo, mano. É monociclo que chama? Tá. Monociclo... 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 Só que motorizado. E na época tinha patins. Mas esse aqui é patins motorizado. Entendeu? Então eles previram o que atualmente tem. Atualmente tem. Então, ok. Previro. Previro. Boa. Boa. Boa, boa, boa. Bela cintura. Caralho. O estômago tá aqui em cima e passa só um fiozinho pra outra parte do estômago embaixo. É, então. Ainda bem que os padrões... Os padrões tá... Foram mais de boa. Tô sendo mais de boa atualmente. É só um fiozinho aqui que passa. Vamos ver o próximo. Ah, aí, ó. Cabeleireiro. Cabeleireiro aí. Só que automático. Eu não... Eu não... Barbeiro, cabeleireiro. Não deixaria nem a pau. Esse aqui é da medo. Esse aqui dá medo, mano. Pra você morrer. Pra você morrer. Num bagulho desse. É muito fácil. É, deixa um robô com uma navalha no seu pescoço, velho. Corta o cabelo, olho. É, então. A orelha. Nariz. Corta tudo, mano. Que medo. Já tá morto. Eles já estão mortos, inclusive, gente. Esses dois aqui tão mortos, já. Medo pra caralho. Eles já... Eles já tão mortos, mano. Já foi, já. Vocês não... Aqui não dá pra perceber. Tá, tá esquentando com rádio. Rádio. É um elemento? Não sei, mano. O que é rádio? O que faz isso? Tá esquentando com... Rádio deve dar um câncer. Rádio. Rádio. É rádio. É um elemento químico. Pertencência à família dos metais alcalinos. A temperatura ambiente. O rádio encontra-se no estado de... Estádio. Estado sólido. Tá. Pelo visto, ele esquenta. Foi descoberto... Em 1898. Então faz sentido. Foi descoberto na mesma época. Então o pessoal começou a ficar pirado. Ah... O pessoal falou... Caralho. Descobrimo. Vamos usar em tudo. Vamos usar tudo. Em tudo essa porra. Mas deve dar um rolê, mano. Deve dar um... Deixa eu ver, mano. Aplicações. Algumas das propriedades do rádio são derivadas de suas características radioativas. A descoberta de radioisótopos mais recentes, como, por exemplo, o cobalto-60 e o césio-137, por serem mais eficazes ou mais seguros de serem manuseados. Mano, césio-137 é mais seguro e mais eficaz em ser manuseado do que o rádio. Você tá entendendo isso? Você tá entendendo isso? Então, tipo, o pessoal achava que ia... Que... Calorzinho bom, né, mano? Nossa, que calor. Marta? Marta! Marta já foi, mano. Vai criar asa. É isso, mano. A Marta já foi embora, já derreteu. A Marta com o braço no chão, assim. A Marta tá morta, já foi. Esquentando com rádio. Que perigo, mano. Que perigo. Ah... Um jantar químico. Não dá pra entender o que seria isso. Talvez tinha... Na época, quando lançaram essa... Químico, mano. Urânio comer aqui, velho. Aqui é urânio comer mesmo. Nunca pesquisem urânio comer no Google, imagem. Eu acho que é... Devia ter alguma descrição do desenho na época. Que a gente não sabe. Mas... Deixa eu ver se eu acho. Como que chama? Eu vou pesquisar esse exato. A Chemical Dinner. France. Chemical... France. In. Year. Deixa eu ver se eu acho. A Chemical Dinner. Ah, eu não tô achando. A descrição melhor, mano. O que que eles tão comendo, velho? Eles tão comendo urânio? Um pôster. Ah... Deixa eu ver. Não. Certeza que... Mano. Certeza que eles tão comendo uns bagulho que cai. Será que eles tão comendo rádio? Ah... Achei um que tá em francês. Usaram o rádio pra esquentar a comida? Será, mano? É uma ideia? É uma ideia, é uma ideia. É... Não dá pra saber. Não achei, não achei. Não, não é comida em pílula, porque dá pra ver, ó. Os restos de comida aqui. É, não teve nada, não teve nada. Eu não achei, eu não achei. Mas pode ser... Temperaram com rádio? Esquentaram com rádio? Vamos ver o próximo. Fale com a cuidadora. Ah, The Caretaker não, mano. Porra. Porra, mano. Não bateu. Pra que isso? Porra, ô. Nem a pau. Ah, mano. É sério? Tem que lembrar, né? Tem que lembrar. Mas falar com a cuidadora, como que ela chegou, gente? Ela chegou voando. Ó, tem uns mosquitos aqui, ó. Isso aqui é um cara. Mas esses dois são aves ou são pessoas? Não dá pra saber. Porque tá muito longe. Chegou voando. Ela chegou voando. Então, tá tudo certo. É uns mosquitos, mano. Não, não dá pra saber, velho. Ela é um mosco. Não, esse aqui é só mostrando que ela chegou voando. Tá. Aí, ó. Um telefone em vídeo. Imaginado no ano 2000. Foi imaginado em 1910. Ó. A videochamada, mano. A videochamada. Olha lá. O telefone, como funcionaria aqui as... Nos anos 2000, chamada em vídeo. Tá conversando aqui. Tá escutando o que ela fala. Ele tá... Tocando piano. Não sei, mano. Pedal aqui que... Eu não sei. Ele tá mexendo. Fazendo as configurações aqui. Mexendo no IPv4. E ela tá aparecendo aqui. É uma chamada. É uma videochamada lá, mano. Foda. Foda. E aqui a... Projetor. O futuro, nos anos 2000, vão ser muito maluco, velho. Os anos 2000... Muito maluco. As coisas mais... Mais... Mais fácil, eles imaginavam. Super difícil. Agora um avião era em todo canto. Mano, isso aqui eles acertaram. Isso aqui eles acertaram, mano. Olha a live do Felps, mano. Olha a minha live. Assisti a minha live. Minha live no projetor, sim. Foda, foda, foda. Foda, foda, foda. Gostei, gostei. Assistindo projetorzão. Uhum. Eu achei sobre o almoço químico. Deixa eu ver. Ah, tá, 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 tá... Ah, é, ó. Tá falando aqui que nos anos 2000, pessoas teriam jantares com pílulas sintéticas. Ah, nos anos 2000 a comida não vai ser sempre tão natural. Mas pílulas não substituiriam a comida normal. Então teria os dois ao mesmo tempo. É isso? Ah, não, não, não. Não tá falando isso, não. Ah, eles falavam que sempre. Sempre seria com pílulas. É isso, é isso. Então é, comida industrializada, pílula. É, não tá muito longe, né, mano? Não tá tão longe assim. Não tá tão longe assim. Vamos lá, vamos lá pro próximo. Não dá pra saber o que seria. Vamos ver se a gente descobre. Não tem, não tem a tradução. O que que seria? Qual que é o nome disso aqui? O que que vocês acham que é? Ele tá conversando. Será que é o que ele fala? Digita. Parece ser papel aqui embaixo, tá vendo? Eu acho que é o que ele tá, o que ele tá falando. Digita embaixo. É, é isso, é isso. O Google, não. É, ele tá escrevendo uma matéria, um jornal, ou qualquer coisa, um livro, só falando. E aí, vai digitando aqui. É um speech to text. Puts, mas reconhecimento vocal continua ruim, hein? Então, ainda tá mais ou menos. É um closed captions aí. Que aos poucos tá melhorando. Tá assim, ó. Tá no meio termo. Se eles chutassem lá pra 2031, 2030, eu acho que vai tá bom, assim. 2030, bom, bom, bom. Tá no caminho, tá no caminho. Boa, 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 boa. Tá, é isso, é isso. Com certeza, dá pra ver que tá digitando aqui. Eles viram um pouco pro futuro, até. Vamos lá. Que que é isso, mano? Nem a pau. Isso aqui não faz sentido nenhum, assim. Esse aqui não faz nem sentido. Montar em cavalo marinho, não... Aí eles... A biologia falhou. Né, mano? A aula de biologia tá falha pra caralho. Aí viajaram, mano. Aí viajaram. Mas nos anos 1900, provavelmente a... A exploração marítima devia ser bem baixa, né, mano? Devia ser bem baixa naquela época, mano. Cavalo marinho... De um pra um. Ou eles descobriram como ficar pequenininho. É isso também. Pode ser, pode ser. Hipismo aquático. É, eles não tinham nada em 1900, mano. Imagina qual é o dia que descobriram que o bicho é minúsculo. Porque eu acho que eles viram o pequenininho e acharam... Ah, deve ter uns grandes lá embaixo, né, mano? Lá embaixoão, deve ter uns grandes desse aqui. Aí, não. Triste, mano. Não tem. A decepção é quando eles descobriram que não. Nunca teve. Nunca teve, mano. Ou são robôs, né? Ou realmente são robôs e a gente não... A gente que não percebeu. Na verdade, não são cavalos marinhos. São robôs grandes. Ou será que tem? Um pouquinho mais no fundo, mano. Um pouquinho mais no fundo. E tem. Só que a gente não achou ainda. Será? É tudo avião. Na verdade, eles estão no ar, gente. Mas olha só que máscaras incríveis de oxigênio. Incrível máscara de oxigênio de mergulho. Foda. Incrível. Bom, bom, bom. Um robô que limpa. Oh, esse aqui a gente tem. Esse aqui a gente tem. Mas pera, o que que... Pera aí. Eu só queria saber. O que que ela tá fazendo? Ela tá... Ela tá fingindo que... Que ela tá limpando? Ela tá ligando? É porque ela tá segurando de lado. Ela... Ela tá... Ela tá limpando isso aqui de longe? Por que precisa dela? Eu não sei. Ela tá puxando? Então meio que ela tem que controlar ainda. O negócio só fica limpando. Ele não vai pros lugares sozinho. Entendi. Entendi. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Ela tem que levar pros lugares. Ele não fica sozinho fazendo as coisas. Mas... Mas... Chegou perto. Chegou perto. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Gostei. Gostei. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Foi bem perto. Foi bem perto. Pensou baixo. É. Pensou meio... Meio... Meio simples ali. Pensou meio simples. Vamos lá. Próximo. Ah... Um trem elétrico... Trem elétrico... Que vai de Paris pra... Pequim. Mano. Mas aí ele vai... Mas aí ele vai... É um trem. É um trem super foda. Olha esse... Essa ponta aqui, mano. Ele voa? Não. Parece que não. Parece que ele não voa. Ele só vai... Trem mesmo. É trem normal. É um trem bala. Então. Seria um trem bala. Só que ele vai até Pequim. Mano. Pera aí. Qual que é a distância? Vamos ver. Paris. Porque pra ir de Paris até Pequim, gente... É... Vamos ver. Quanto tempo demora. Paris. Não. Que tem como tem. Tem terra. Pra ir de Paris até Pequim. Mas... Paris. Aí rota. Até Pequim. É obrigatório usar máscara em alguns espaços públicos devido a Covid. Tá bom. Se a gente sair agora. Não foi possível calcular rotas de carro. Saco. É, gente. Não... Nem... Nem... Então, né. Não sei, mano. De avião tá escrito aqui 11 horas. É... Um mês de trem? Não. Mas, mano. Esse trem que eles estavam imaginando provavelmente demorava umas 3 horas só. Não duvido, mano. Eles foram longe. E... Maluco. Maluco. Tá. Eles pensaram muito longe. Esse aqui realmente eles pensaram muito longe, velho. Uma semaninha. Quatro dias de carro, velho. Mas seria foda. Pensaram bom. Gostei dessa ideia. Gostei dessa ideia. Esse aqui tá aprovado. Esse aqui tá aprovado. Não acontece, mas tá aprovado. Vai. Ah... Tá. Um lugar de construção. Você não vai... Não vai ter mais pedreiros ou pessoas que... Só vai ter um cara. O arquiteto. Ele vai lá e aperta botões onde constrói. Ó. Ó, mano. Nice. Esse aqui... Gostei. Vai cair tudo. Errou, mas acertou um pouco. É, um pouco acertou. Sobre levar coisas. Construir coisas muito altas, né? E tal. Mas só um cara controlar aqui e tudo ir construindo. Só um cara. Onde tudo... Ó, ó. Mas é que tá. Tem que ver a máquina. A máquina faz tudo, gente. Coloca as coisas no lugar. Cimenta. Faz o próprio tijolo. Aqui, ó. Tá construindo aqui, ó. Nesse lugar... Tá construindo o rolê todo. Então, mano. Isso aqui faz tudo. Esses 1, 2, 3, 4, esses 12 botões fazem tudo. Tá entendendo que 12 botões fazem tudo. Foram longe, mano. Doze botões, mano. Mas bom, gostei. Gostei. Esse aqui também tá aprovado. Não voa, né? Não voa. E incrível como... É só tecnologia, né, mano? E uma alavanca. Verdade. Tem uma alavanca. Ahn... Ok. É um fazendeiro muito ocupado. Então, ele tá aqui, ó. Oxi. Ele tá aqui apertando botões e mexendo em alavancas. Enquanto tudo vai automático lá atrás, colhendo o trigo ali pra ele. Esse aqui... Esse aqui... Ok. Acertaram. Acertaram perto, assim. Acertaram perto. Você não fica de longe desse jeito. E talvez tenha algumas coisas que é... Mas, ó. Olha como que é o cabinho aqui em cima. Ele pega energia daqui, ó. O pessoal não pensava tanto em baterias ou coisas carregáveis ou combustível tanto nesse... Era tudo elétrico mesmo. Existe colheitadeira automática. Sim, sim. Mas bom. Bom, 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 bom. Gostei, gostei. Esse aqui foi bom. Aprovado, aprovado. Uma coxinha no fundo. Uma coxaça, na verdade, né, mano? Não é uma coxinha. Só gente preguiçosa. Só. Ai, mano. Pera. A pesca inversa. Pera. Não, não, mano. Calma, calma. Eles estão pescando... Ao contrário. É uma pescaria... Aquática aérea. Mano, por que que eles estão pescando umas gaivota? É o contrário, mano. Pescando aves, mano. Empinar gaivota. Mano, que que é isso? Que coisa... Que... Que... Que isso? Quem que teve essa ideia? Quem que teve essa ideia? O conceito é incrível. Ela tá de vestido. Incrível, mano. Incrível. Ela tá de vestido, mano. Vamos lá. Vamos. É... Tá um policial... O policial aéreo que tá falando que você tá... Aumentando... Passou do limite da velocidade. Aí o pessoal voando. Aí o policial... Como que ele tá ficando no ar? Eu não tenho a menor ideia. Ele deve ter algum poder mágico por ser policial. Mas é o policial... O policial pipa. Tá muito rápido, é, então. Você passou no radar. Muito rápido. Ele tem uma... É, então. Overspeed. Overspeed. Mano, os anos 2000 realmente vai ser maluco, mano. Vamos aprender a tirar a habilitação certinha do avião, tá, gente? Nos anos 2000, por favor. Pra não ficar... Passando muito da velocidade, velho. Uh, 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 uh. É, maluco, mano. Vai ser... Vai ser... Vai ser brabo, velho. Cuidado, cuidado. Mais avião, né? Voltou a voar. O que que é isso? Uma cozinha modelo? É uma cozinha, tipo, padrão da época, como vai ser nos anos 2000? Que é com química. É muita química, mano. Todos os cozinheiros vão ser químicos junto, mano. Cozinha química. Cozinha... Cozinha química. Não tem... Ah, é. Gastronomia molecular. É verdade. É isso que eu tava lembrando. Tem... Tem uma... Tem um tipo. Tem um tipo que é a cozinha molecular. Isso... Isso eu tô ligado. Tem uma carinha onde? Aqui, não é aqui? Tem uma carinha aqui. É verdade. É, tem a cozinha molecular. E é foda, então. É umas coisas absurdas. Mas não é bem... O forno? O forno aqui. É, mas não é... Aqui tá muito exagerado as coisas, mano. Aqui tá muito exagerado, velho. Não é tudo cozinha. Aqui, aí que tá. É uma cozinha modelo. Então sempre vai ser assim. Eu acho que é meio demais, né, mano? Deixa eu puxar pra cá isso aqui. Só pra ver, não é? Música bonita, né, mano? Que lindo, que lindo. Pronto. Não quero mais que seja bonito, mano. Chega. É... Enfim. Vamos lá. O que que é isso aqui? Um sentinela avançado num helicóptero. Eita porra, velho. Eita, mano. Helicóptero. Um sentinela avançado. Ele tá... Ele tá bizoiando. Mas pra quê? Um helicóptero, então? Caralho. É meio que um balão, né, mano? O helicóptero é meio que um balão junto. Eles previram o helicóptero. O helicóptero balão. Ele tá bizoiando. Lá de longe. E acharam ele, né, mano? Isso aqui é maluco. Capitão Hamilton. Isso aqui é mil oitocentos. Mil novecentos. Sentinela avançado. Não é um sentinela comum. É um sentinela avançado. Essa é a roupa de Chapolin. O que que é isso? Uma máquina... Olha, esse aqui não foi muito longe não, pra falar a verdade, hein? Uma máquina que começa... Você coloca os ovos e sai pintinho. Uma chocadeira. Só que se você avançar e colocar nos... Nos dias de hoje... É... Meio que... Não, mas meio que colocar em alta escala... Nos dias de hoje... É instantâneo. Aqui seria instantâneo. Mas se colocar nos dias de hoje, aonde o negócio tá fora do controle... A produção de animais... Meio que... Meio que, né... Agora... É, hoje em dia tem a máquina que você... Praticamente você coloca o ovo e sai nugget, né? Então meio que é. Meio que... Meio que sim. Não, mas realmente existe a máquina que você coloca pintinho e sai nugget, viu gente? Só pra avisar. Só pra deixar bem claro. Mas enfim. É... Mas tem. Isso existe, gente. Pelo amor de Deus. Acorda. Acorda, mano. Saia da... Saia da Matrix imediatamente, velho. Acorde. Ah. Vamos lá. Coloca o pintinho e sai ovo. É isso. Vamos lá. Próximo. Saia da Matrix. Esse é o último aviso. Acorda, gente. Acorda. Saia da Matrix. Vamos lá. Isso aqui é um robô que faz roupa. Ele tira as medidas e imprime a roupa. Legal. Como vai funcionar nos anos 2000 aí. A moda. E aí tem os tecidos aqui, ó. Que ele puxa os tecidos. E imprime a roupa. Mano, louco. Tá pra chegar esse aqui. Tá pra chegar. Ela se auto-costura. Então, o negócio costura sozinho tudo. Agora, atualmente, tá mais ou menos. Tá meio automático muitas coisas, entendeu? Se você tiver muito dinheiro, você consegue deixar o negócio bem automático. Mas, tá na metade ali. Vamos dizer que tá na metade o negócio, assim. Porque pra você deixar completamente automático, não é um bagulho tão assim, né? Imagina a mão prende. É, então. É fazer uma roupa da sua mão. É legal. Acertou. Tá ali. Tá ali. Uhum. Tá no meio. Cara de fralda. Como assim? É que tá de fralda. É que tá puxando o suspensório e aperta a bundinha. Mas parece que ele tá de fralda mesmo, mano. Vamos lá. Próximo. É. Aixi. Ah. O que é isso? Ah, eles tão roubando. O que é isso? Que porra é essa? Umas crianças voando. Nos anos 2000 vai ter criança voando, roubando uns filhotes, mano. O que é isso? Umas crianças roubando. Uma boss fight aqui rolando, velho. Essa missão aqui é difícil, mano. Como é que eles... Será que eles passaram de primeira? Essa missão aqui... Nossa, moleque. Essa missão é muito... É high level. End game. Os moleque voador. Mulir o voador, mano. Roubando ali os filhotes. Que porra. Nos anos 2000 vai ser maluco demais, mano. Nossa, que dico. Micróbios. Olha como eles imaginavam. Caralho. Tá. Meio que acertou aqui. Essa parte aqui da esquerda. Onde você enxerga. E ele amplia. Mas você conseguir mexer... Pegar eles daqui, não. Porque... Olha que maluco. Ele tá... Ele tá com uma seringa. Meu, é do mal, mano. Os micróbios tudo com cara. Assim, os peixes, né? Eles são os peixes. Mas é... É um microscópio que aqui funciona. Mas aqui ele tá com uma... Com uma... Uma seringa. E ele quer mexer neles. Nos micróbios. Pela... Pela projeção. Então pela projeção você mexe neles. E muda aqui. Meio que ele vai funcionar. Funcionar... 4D, mano. Que coisa louca, velho. Que isso? Foi longe. Já são Wi-Fi. Muito longe. 4D. Coisa de louco. Mano, isso aqui é coisa de louco mesmo. A mangueira. Não, não. Isso aqui não parece ser mangueira. Isso aqui parece ser fio de eletricidade. Agora, onde tá ligado isso aqui? Eu não sei. Mas não é mangueira isso aqui não. É porque... Continua a cor do fundo aqui. São dois fiozinhos ligando... Pra ligar a eletricidade disso aqui. Mas realmente parece que tá ligado... No... No cu ou no pau dele, né mano? Não sei. Tá ligado. Ele é... Mano, ele é esse cara que é elétrico mesmo. Ele tá... Cacete, mano. Próximo. Ahn... Que isso? Mas moto... Ok. Mas moto elétrica que tem uma arma... Uma pistola gigantesca na frente com um escudo. Ahn... Esse aqui... Hum... Ok. Uma arma, mano. Caramba, pra que... Pra que... É um tanque de guerra numa moto. É um revólver gigante, velho. E aí ele dirige assim. Tipo... Tá... Assim... Foda, mano. Mas... Mas não sei. Né? Uma moto guerra, velho. Como ele vai atirar... É com a boca. Ele tá... Tem outro aqui na frente mandando ir. Ok. Igual você... Tá ali. Sabe? Tá ali no meio. É, você atira, você vai pra trás, né mano? Porque qual o motor disso aqui? Bike de guerra. Ahn... A avenida da ópera. Ok, galera. Todo mundo... Todo mundo louco indo pra ópera, mano. Cada um pra um lado. Segurança realmente... Nenhuma. Mais gente voando. Muita gente voando, mano. Tem quase ninguém lá embaixo. Tem mais gente no ar do que no chão, mano. Ai, caralho. O que é isso aqui? Uma mensagem fonográfica. Ah! Chegaria... Como assim? Gravou o áudio? Gravou o áudio no zap? Enviou o áudio no zap? Isso aqui é o áudio no zap, mano? Então, aí ele vai colocar a mensagem gravada aqui e escutar. Mas isso aqui não era meio normal já? Tipo... Não é um normal comum, fácil de fazer? Será que pensaram que ia ficar mais fácil de fazer isso? Talvez? Ter uma carinha na vitrola. Porque, mano... Existia... Existia um negócio... Então, já dava meio que... É o gemidão. Coloca assim... Aí você fica... Ah, mano. Que saco, velho. Não, mas existia um bagulho nessa época. Eu acho que nessa época já tinha. Que, em vez de ter vinil, era um negócio de... Tipo um... Um cilindro. Que era de cera, se eu não me engano. Uma cera específica. Que... Tinha um... Um aparelho. Com... Tipo isso aqui. Tipo o negócio do gramofone aqui. Esse funil. Isso aqui é enorme. E as pessoas gravavam coisa nesse funil. E... Enquanto tava gravando essas coisas, o cilindro ficava girando com uma agulhinha. E conforme vibrava, a agulhinha ia fazendo... A perfuração certinho, né? Nesse negócio de cera. E esse negócio de cera, se você colocasse em outro pra reproduzir, Ele reproduzia perto do que foi gravado. Então, meio que seria isso. Sabe? Parece... É, então. O Rob Scalion fez isso. Veio um vídeo sobre isso tentando gravar hoje em dia. É... Mas é um negócio maluco, velho. É um negócio maluco. E aí... Talvez... Eles falaram... Tá, vai ficar mais fácil de gravar. E todo mundo vai conseguir gravar áudios. E enviar áudio por aí. Eu acho que esse é o pensamento disso aqui, entendeu? Eles acharam... Achavam que ia ficar mais fácil de gravar. Isso. Talvez... Talvez isso. Um podcast. Qualquer coisa assim. Eu acho que esse é o que pensaram aqui. Uma mensagem fonográfica. Ah... Corrida... Nossa. Oh. Corrida embaixo d'água. Mano. Por que que isso não existe? A gente se pergunta agora. Por que que isso não existe? Umas corridas em cima de uns peixes, velho. E o tanto de gente... E da onde tem tanto oxigênio, mano? E o pessoal de saia? Caralho, velho. Foda. Eu ia sentar num tubarão martelo, mano. Nossa, mano. Que saia de boa. Os anos 2000 vão ser foda pra caralho, velho. Maluco, maluco. Uma orquestra muito bem treinada. Olha! Tá, isso meio que existe hoje. Porque ao invés de tocar os instrumentos mesmo, a gente programou os instrumentos pra tocar o rolê. Então, o maestro que só dá play no rolê e aí tudo toca. Que louco, mano. Loucura, loucura. O DJ... Ele era o DJ, mano. O precursor do DJ e do midi. Nossa, mano. Previu o DJ. Aham. Aham. É, não. Tem umas máquinas que fazem exatamente isso também. Porque antes de existir o DJ, fizeram umas máquinas que tocam os instrumentos. Mas, mano. Louco. O voo do meia-a-um. O voo. Anos 2000 vai ser muito maluco, velho. Maluco, foda. Uma vila. Uma vila que anda. Uma casa... Andando através da... Dos arredores da cidade. Ok. É... Então, realmente uma casa que anda. Um trailer. É, então, mano. Um trailer. Previu o trailer. Previu o trailer. Louco, louco. Aqueles... Trailerzinho. Tem um outro nome, não tem? Motorhome, isso. Motorhome. Basicamente, mais uma coisa. Foda. Foda, foda, foda. Mano, trailer do trailer. Caralho, esse aqui... Bom, bom. Gostei, gostei, gostei. Olha o futuro das escolas, gente. E o futuro das escolas, onde o professor taca livros e mói os livros e você aprende. Foda. 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 É isso. Foda, foda, mano. Podia ser assim. Seria tão mais fácil. Nossa, mano. O professor vai fazer mais nada, né? Aí o professor vai fazer o quê? E a criança... Essa criança, ela não tá aprendendo. Ela não está aprendendo, mano. E aí? Ela... Ela... Tadinha, mano. Audiobook. É, mas é que aí tá ligado na cabeça mesmo, né, mano? Maluco. Maluco, maluco, maluco. Esse aqui. Cabulando a alma. O futuro das escolas. Anos 2000 vai ser muito foda, velho. Tomara que acerte. Tomara que acerte. Um monstro do mar. Caralho. Porque o pessoal vai pro mar também, né, gente? Aqui, ó. Uma lula gigante. O pessoal vai pro mar também, além das águas, né? Então vai começar a ter briga e guerra. De vestido. Obviamente de vestido, né, gente? Como mais ela ficaria? Só pra avisar, gente, uma coisa. Todos esses desenhos, na época, foi uma... Foi meio que um negócio da cidade, se eu não me engano. De Paris. Eu acho que foi de Paris isso aqui. Isso aqui foi na França, mas eu acho que foi em Paris. Todas essas ilustrações apareciam em caixas de cigarro. E... E meio que era um consenso do pessoal. É... Porque muita gente fumava, mano. Imagina, eu acho que a maioria do pessoal fumava, tá ligado? Então... E depois virou cartão postal. Depois que parou de ficar em caixa de cigarro. Depois virou cartão postal. E era um consenso. Todo mundo achava que ia ser mais ou menos assim, entendeu? Não era... Não era uma viagem mesmo. Tipo, coisas absurdas. Era tipo um consenso. O pessoal achava. Via isso aí e falou, é verdade, mano. Não vai ser assim. Então... Mano... Louco. Vai ser assim. O toalete. Banheiro. De uma madame. Então... Deixa eu tirar aqui. Tem ali a banheira. Onde puxa umas alavanca e te lavam. Aí aqui tem uns robôs que colocam a maquiagem em você. Tem umas alavanca com o pé. Uns botão com a mão. Tudo automático. Tudo automático, mano. Tipo um lava-jato. Isso. Só que de maquiagem. De banho. Preguiça do futuro. É então, mano. Todo mundo preguiçoso, velho. Puta que pariu, mano. Só quer deixar... Não quer fazer mais nada, né, mano. Mas é que tá. Entra apertar os botões e fica... Nossa, mano. Tanto de botão que tem, velho. Aí puxa o cabelo aqui, mano. Porque tá embaraçado aí. E tira... Nossa, imagina que horror, velho. Imagina que horror, mano. É o pessoal do Oli, hein, então. Oli. Curiosite. O que é isso, mano? Curiosite. O que é curiosite, mano? Vamos tentar imaginar o que seja isso, mano. Eu não entendi. Alguém... Alguém? Cavalo. Um cavalo, mano. É... Curiosite. O que isso quer dizer, mano? Curiosité. Pode ser alguma palavra. Em francês. Pra curiosidade. Mas o que isso quer dizer? Previram cavalo. Então, mas... Mas o que que será... O que que será que era, mano? É... O globo rural. A curiosidade. A curiosidade dos anos 2000. Isso. É um cavalo. E todo mundo... O cavalo. É porque parece que tá todo mundo... Parece que tá todo mundo... Chocado. Não parece? Eu acho que é isso. Será que é isso, mano? Porque, pô... Todo mundo tá tipo... É tipo um cavalo. Será que o pessoal... O pessoal... Não usaria mais cavalos? Extintos? Eu não sei, mano. Será, velho? Tipo, eu pensava que o cavalo... Ou ia sumir. Ou o pessoal não ia mais ver cavalo tanto. Aí todo mundo ficou chocado... Quando vê cavalo nos anos 2000. Que maluco. Pode ser. Pode ser isso, mano. Pode ser isso. É stand-up. O cavalo tá falando. Mano... Velho... Você sabe, né, mano? Negócio, né? Acordar de pau duro... Pra mijar, velho. Nossa, mano. Que merda, velho. E mijar de pau duro... Quando acorda assim? Ô, ruim, hein? Nossa, mano. E a sogra, hein? E a sogra? Minha sogra... Não aguento ela em casa, mano. Não aguento mais ela em casa, velho. O cavalo tá mandando. Ele tava tirando o cavalinho da chuva. Entendi. Que que é isso, mano? Guerra de carro do futuro. Que no caso é futuro mesmo. Os anos 2000... Vai ser maluco, mano. Olha! Que que é isso? Meio que... Acertou... Tem uns... Não sei, mano. Ah, mas tá ali, mano. Corrida maluca. Mad Max. Meio que tá ali, né? Eu diria que tá no meio termo. Tá no meio termo. O motorista tomou um tirão, mano. Acabou o motorista aqui, velho. Motorista já era. Esse motorista aqui... Acabou muito. Acabou muito. Perderam. Perdeu. Perdeu muito esse motorista, mano. É como se fossem os tanques de guerra, né, mano? Perdeu. Perdeu muito. Carrinho de bate-bate. Mano, um avião torpedo. Ah, é um avião de guerra. Mano, um avião que solta bomba aqui, ó. No chão. Esse aqui previro. Esse aqui previro mesmo. Tá caro aqui, ó. Explodiu o chão, ó. Nossa, imagina o recoil disso aqui. Mano, ele atirou. Um negócio enorme. O coice dessa porra. O avião, tipo, voou pra trás assim e morreram. Todo mundo aqui morreu, mano. O coice desse tiraço, mano. Voou. Já era, mano. Morreram tudo. Mas, mano. Ok. Mas a Primeira Guerra não demorou muito também. Depois... Então, mas isso aqui, tipo... Isso aqui é de 1900. Então... Acertaram, mano. Não exatamente desse jeito, né? Porque... Meu Deus do céu. Mas acertaram. Maluco. É. Tacando bomba nos outros países. É isso mesmo. Ok. Próximo. Hã! Um cricket. É cricket, né? Em português. Ou não? Porque... Croquet. Croquet? É... É... Cri... Triquet. Cricket. Croquet. Não, é croquet também. Por que que eu pensei que era cricket? É cricket mesmo? Ela tá de vestido, óbvio, né, mano? Como que acontece, eu não sei, velho. Porque em inglês e espanhol, né? Croquet. Mas eu pensava que era cricket. Eu não sei por quê. Eu jurava que era. Ah! Qual a diferença do jogo de cricket pro jogo de croquete? É... Croquete. É, então... A diferença entre os dois é que o jogo de taco tem menos jogador do que cricket. O jogo de taco é esse. Então, tem diferença. Existe os dois. Croquete. É porque se escreve croquete. Croquete. Se escreve C-R-O-Q-U-E-T-E. Croquete. Então, desculpa. Então, tem diferença. Mas é... Mas é... Que louco. Que louco. Tá bom. Mas, mano, como isso funcionaria? Pra você pegar esse taco e... Ai! Pá! É tudo em câmera lenta, o jogo. É o jogo mais em câmera lenta que existe isso aqui. É muito lento. Ai! Ai! Esse cara fissurado em fazer coisa embaixo d'água e no ar. É porque tava na... Na exploração, né, mano? Dá pra ficar bombado. Mano, dá pra ficar bombado fazendo isso. Com certeza. Pressão... Nossa, mano. A bolinha de chumbo. Olha! Mano! Ow! 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 Na boa! Uma baleia ônibus. Balei ônibus. Balei ônibus. Fica um cara controlando a baleia. Outro cara atrás, controlando a direção do ônibus e o pessoal tudo dentro. Balei ônibus. É isso. Balei ônibus foda. Vai ter um golfinho lá. É um submarino, mas não tem animal, né? Por isso que... Mano, eles achavam que a gente ia adestrar o... É, meio que adestrou. Mas, pô, é entretenimento, merda. Adestrar animal no aquático, né? Estacionamento de baleia. É, mano. É, tem um cara aqui. Eu acho que ele só tá falando. Vai! Ele só tá falando pra ir reto mesmo. Submarino do mal. Vai! É, velho. Tá. Mano, maluco. Maluco isso aqui. É, de novo. Ok. Ah, e agora vai ter de novo. O que que é isso aqui? Nossa, mas isso aqui... Um quebra-cabeça, velho. Puta, mas isso aqui tá... É uma representação no quebra-cabeça mesmo. Vamos entrar no translate aqui porque tá em francês. Um quebra-cabeça representando uma imagem datada de 1910, antecipando erroneamente o uso massivo de rádio nos anos 2000. Ah, nos anos 2000 achavam que ia usar muito rádio, mas não é que eu não tô vendo nada aqui, né? Ah, não. Rádio mesmo. Aquela é outra imagem. É a do rádio. Eu não tinha percebido. Agora é esse rádio, não o outro rádio. Aí acabou. Tá, acabou. Só passou de novo. É isso. Essas são as imagens aqui do... De como seria os anos 2000 em 1900. Foi bom. Gostaram, mano? GG, GG. Só imagem foda. Os anos 2000 vai ser foda, mano. Os anos 2000 vai ser animal, mano. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. França. Pera, tem... Tá, tem um pouco aqui. Alemanha. Alemanha, Alemanha. O que é isso aqui, mano? A Alemanha... Também, 1900 mais ou menos. Falando dos anos 2000. Então é uma polícia criminal com uma... Tipo um raio-x. E a V através da parede. Ele tá vendo através da parede? É isso. Mano, 2000 vai ser foda. Então ele tá vendo através da parede com uma máquina. Isso tem. É tipo uma câmera. Ai, mano. Que louco. Câmera de segurança. Ele tá vendo através da parede. Louco. Louco, 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 louco. Mano, 2000 vai ser muito foda, velho. Hack, tá de raio. Ah, não, mano. Que que é isso? Ah, não, velho. Pessoal voando. Não. Não. Ah, mano. De novo. Pessoal voando pra caralho nos anos 2000, mano. O cara aqui suavão. Ele tá deitadinho. Ele tá deitadinho fumando ali de boa, voando. Né? De tarde ali, de tarde. Show, show. Dá uma voada por aí, mano. E aí, saiu. Saiu pra voar. Suaveira, mano. Deitadinho. Tá suave demais, moleque. Que que é isso, mano? É um trem. Ah, relo... Tá. Tá realocando as casas. Isso meio que tem. Isso meio que existe. Não levar desse jeito, né? Mas meio que existe isso. Você levar a... Você transportar uma casa toda. Certos prédios. Não muito grandes. Não muito grandes, porque senão não tem fundação, né? Mas tem. Tem, tem, tem. Existe, existe, gente. Existe. Só se procurar. Procura no YouTube que existe casas que mudaram de lugar. Não é extremamente grande as casas, mas existe. Não sabia. É, existe. Mas não desse jeito. Isso que é meio exagerado. E tá usando o trem pra levar. Mas sim, isso existe. Ahn... Só uma galera aí nos balão. Nos anos 2000 vai ter tipo um balão pra pessoas comuns ficarem ali suave. Segurança top demais. Muito top. Né? Balão. É. Legal. Tropeçou aqui, ó. Deu uma... Deu um tico-tico aqui, ó. Bateu um vento e acabou, mano. A criança, velho. A criança, mano. Meu Deus, mano. Em 2000... As pessoas estão morrendo, caindo muito, hein? Então... Barco embaixo d'água. Ó, submarino. Submarino. Mas aí, de uso comercial, assim, sabe? Tipo, como se fosse um avião ou um barco. Pra você só ficar... Mais ou menos. Não tem exatamente... Desse jeito, mano. Bike na água. Então, tem uma bike aquática aqui, mano. Pedalinho, né, mano? Pedalinho, ok. Tem, mas é caro. Exatamente, mano. Você ir no submarino, assim... Mano... Com vidro, assim, não. Não. Mas tem... Tem submarinos comerciais. Mas eu acho que deve ser um rolê muito caro, velho. Mas eu acho que tem. Tem, não tem? Eu pensaria que tem. Tipo, eu chutaria que tem. Submarino comercial. Tipo, pra pessoas irem no submarino e... E... E ver o mar, assim, embaixo d'água. Mas deve ser muito caro, tá ligado? Porque submarino é um bagulho difícil. Submarino é um negócio difícil demais, mano. Porque não pode ser extremamente grande. A pressão d'água fode tudo. Não pode ser grande, tá ligado? Pra pessoa ficar só passeando. Não dá, mano. É mais fácil fazer um mergulho, exatamente. Ah, vocês falaram dessa bike aqui, né? Uma bike aqui. Agora que eu vi. Eu tenho outro senhor aqui. Eu não sei, mano. Uma charrete só com o cara. Já vou agradecer tudo, gente. Calma aí. Próximo. Uma expedição. Uma viagem para o Polo Norte. E aí... Ah, mesmo tamanho. E aí o pessoal tá, tipo... Polo Norte aqui, né? Os esquimós. Parece, pelo menos. E uma galera chegando de... De... Um barco, ônibus, voador. É isso que parece. Um barco, ônibus, voador, tá? E... Mas todo mundo sabe que isso seria impossível. Porque o governo iria abater cada um deles rapidamente. E... E não deixaria chegar perto, né, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Porque... Mano, cadê a parede? Cadê o domo? Tá errado isso aqui? Ah, não. O Polo Norte. É o Polo Sul que... O Polo Norte pode. Esquece, esquece. Eu confundi, gente. Eu confundi, eu confundi. O Polo Norte, você pode chegar lá. De boa. É o Polo Sul. Que tem a parede infinita e o domo. Então aqui tudo bem. Então isso aqui tá tudo certo. Isso aqui tá tudo certo, tá tudo certo. Mas então, anos 2000 vai ser foda, mano. Anos 2000 vai ser foda. O que que é isso aqui? Não tá falando. Não tá falando muito, mas é um monociclo de... Água. Pessoas vão andar na água. Cavalo andando na água. Com... Com balões. E tem umas placas no pé. Todo mundo vai ser Jesus Cristo. Todos eles. Amém. Amém, Jesus Cristo. Nosso Salvador. Igualzinho nosso... Nosso grande Senhor Jesus Cristo. Tá olhando pela gente. Anos 2000 vai ser foda. Caralho. Mano, foda demais, velho. Não, você não precisa pesar muito pouco, porque vai ter o balão. Entendeu? O balão faz você subir e você consegue só andar na água. E esse monociclo aqui, aquático, foda. Foda demais, mano. Amém. Um barco... É... Olha que louco, mano. Um barco... É de guerra isso aqui, viu? Um barco-trem. Barco-trem de guerra. Louco. O barco já sai... Foda. Mano. Barco-trem de guerra. Barco de roda. É isso, mano. Trilho no oceano todo. Já chega no pau, mano. Já tá, tá. Ah! Ah! Pá, pá. Minha orelha. Tá. Pá. Ai, bati o dedinho. É foda, mano. Baluco, maluco. É de guerra? É de guerra? É de guerra. Ah... Uma cidade com teto. Porque... Porque chuva não pode. Uma cidade com teto. Porque quando chove, vai bater no teto. Aí todo mundo fica de boa. Foda demais. Porque aí, mano... Incrível. É um domo. Foda. Imagina. O calor infernal que deve estar ali dentro, mano. Abafado pra caralho. Tudo uma merda. Tudo ruim. Doença. Bactéria. Infecção pra caralho ali dentro. Um forno ali dentro, mano. Uma estufa, mano. Nossa, velho. Tudo ruim. Tudo ruim. Cheiro de pum. Poluição. Mano, a poluição contida, velho. É porque nessa época nem tinha absurda... Não tava do jeito que é hoje. Imagina os anos 2000 com um teto desse. Aí sim, mano. Acho que dois dias todo mundo morria. Dois dias. Todo mundo morria de poluição. Eu dou dois dias, mano. É... Seis horas. Você dá seis horas, mano. Seis horas, então. O que é isso? Teatro. Nos anos 2000. Ó! Live! Live stream! Mano! Olha lá, velho! Live! Tá vendo o live? Tá tendo teatro. O pessoal tá vendo e ouvindo. Em casa. É isso, moleque! Nice, moleque! Sou eu. Sou eu aqui, ó. Sou eu, velho. Pera. Deixa eu aumentar um pouco mais. Sou eu, ó. Viu? Sou eu mesmo, mano. Live stream! Live rolando. Nice! Foda! Sou eu, sou eu, mano. Louco, louco. Mano, esse aqui foi bom. Esse aqui foi bom, mano. Esse aqui eu gostei pra caralho. Gostei muito, gostei muito. Previram eu? Previram não, né? Anos 2000. Anos 2000 vai ter isso. Vai ser foda, vai ser foda. É... Trotóires. Rápidos. O que é isso, mano? O que isso quer dizer? O que é trotói? O que é trotói isso? Trot... Calma aí. É calçada. É uma calçada. A calçada anda. A calçada... Anda. A calçada anda, mano. Que louco. Uma calçada trem. E aí... Que maluco isso. Que ideia maluca. Que ideia maluca. É uma esteira, né? Uma esteira gigante. A preguiça. A preguiça tá como, mano? A esteira de metrô, de aeroporto, né? Não, mas é... Que maluco, velho. Não fazem exercício. Como que tá todo mundo magrinho, né? Não sei. Porque ninguém anda nessa... Todo mundo fica parado pra tudo acontecer. Como que... Não sei. Eu não sei. Ela vai pra onde? Pra... Pra algum lugar, mano. E aí... E ao mesmo tempo, você tem que lembrar que a segurança também não é nada muito, né? Ah, é verdade. A pílula dos anos 2000. A gente come a pílula. A gente vai comer, né? Nos anos 2000. A pílula lá de comida. E não engorda. Então, suave, mano. Suave. Ah... Uma máquina que deixa o tempo bom. Ok. Que assopra a nuvem pro lado. Isso... Ah... Eu já vi umas coisas, mas não... Ufa! Nossa, mas o que eu mais gosto é quando chove. Pra que você vai fazer isso? Pra que você vai fazer isso, mano? Nunca mais você... Toda vez que chove, você assopra pro lado. Aí todas as plantas começam a morrer. Que ideia boa. Que ideia legal essa aí. Mudar completamente o... Ideia boa pra caralho. Tudo morre. Ai, mano. Bom, pelo menos eu acho que tá assoprando, né, velho? Não, de qualquer forma. Ah, acabou. Tá. Aí tem mais um. Que é Moscou... Anos 2.100 a anos 2.200. Foi feito em 1914. Como eles acham que vai ser 2.114... Até 2.259, por aí. Mas foi feito em 1914. Tá muito pequenininho. Mas... Tá. Pelo que dá pra ver, tipo, uma construção enorme com vários trilhos. É uns metrô aéreo. Indo pra todo... Ah, metrô. Né? Isso aqui meio que previu metrô. Porque... Mas em vez de estar no ar, tá embaixo do chão. É metrô. Metrô aéreo. Tem. Tem. Então tá. É o... Aerotrem. Cadê o Levi, mano? Olha os carros, né, então. Mas então, isso aqui é ok. Acertaram, mano. Acertaram. E foi bem antes de 2.100. E até muito melhor que esse. Próximo. Tá. Vamos ver. Não dá pra entender o que que tá acontecendo, mano. Mas tem um avião. Nossa, tem muita coisa aqui. Puta que pariu. Será que eu consigo achar... Uma imagem melhor? Vou pesquisar aqui, cheque. Pera aí. Se eu conseguir achar uma imagem melhor é... Com mais qualidade, sabe? Vamos ver. Não sei se tá com mais qualidade isso aqui, não. Nossa. É tão ruim igual essa, velho. Ah, é igual. É igual. É igual. Não tem qualidade melhor, não. Mas é. Previram o trânsito. Né? Tem uns ônibus aqui meio... Né? Os carros. Muito trânsito. Muita gente com carro. Tem umas coisas aéreas aqui, como se fosse o metrô lá. Continuando o metrô. Umas torres. Um avião aqui. Vai ter avião. Em qualquer lugar vai ter um avião pra você entrar e ir pra algum lugar. Ok? E outro metrô aqui. No caso, tava até aérea. Mas é, tá ali, né, mano? Eles foram muito humildes, mas eles acertaram, de certo modo, mano. Mas aí, em 1914, eles não tinham como prever alguma coisa que... né? Vamos ver aqui o que é isso. É, eu tô vendo se tá escrito alguma coisa ali, mas... Mais metrô. Aí, aqui tem algum tipo de avião. Alguma coisa aérea aqui, com uns holofotes. Muito cavalo, uma motoquinha aqui, ó. Então, seria uma... Uma bike motorizada. Um ônibus. Tá muito titico isso aqui, né, mano? Acho que é um zeppelin. Pode ser meio futurista, assim, pra época. Um leviatã. Cavalo, mano! Nossa! Eles gostam do metrô voando, né? Ah, eles acertaram essa parte, né? Só não tá voando. O que é isso aqui? São partes da cidade, como eles achavam. Um avião aquático. Uns guindastes, muita gente trabalhando. Tem muita coisa voando aqui, ó. Dá pra ver outro zeppelin? Dá pra ver um avião aqui? Parece ser um avião, né? Não sei. Um avião aquático. Eles me viram um cavalo, mano. 2.000 e 2.100. Vai ser louco, velho. Isso aqui... Isso aqui é um barco enorme? Não dá pra ver se isso aqui é um barco enorme ou é... Eu acho que é, mano. Parece ser um barco enorme. Isso aqui. Não parece? É. Mano, enorme, velho. Mas ok. Próximo. Tô tentando ver alguma coisa aqui. Mais coisa no ar, mano. Sempre coisa voando. É... Mas não tem muita coisa diferente. É porque não dá pra ver muita coisa também. A qualidade não tá tão boa assim. Mas parece que os guarda-chuva tá meio estranho, não parece? Árvore quadrada. Mas é, eu não sei. Não dá pra soltar pipa? Muita coisa no ar, mano. Tipo... Então, não sei. Eu não sei. Nossa, quanto carro. Meu Deus do céu. Aqui tá rolando um acidente. A pessoa tá correndo. Tá desviando. Eu não sei, velho. Tem muito carro. Tá, o rolê... Ó, mais um... Um avião aqui. Esses metrô. Mais avião lá atrás. É, mais coisa voando mesmo. Não tem muita coisa diferente, não. Caos. Caos urbano. Eles previram. Com certeza eles previram o caos urbano. É no gelo? Eu acho que é gelo. É um carro que dirige no gelo. Porque lá neva pra caralho. Trenó. Mas é um trenó motorizado. Onde você dirige. A gente, eu acho que não chegou nessa parte. Não tem isso. Isso tem? Existe, tipo, aceleração e freio no gelo? Não, no gelo. Não na neve, gente. Porque parece ser gelo isso aqui. Neve é uma coisa. Porque você consegue parar, acelerar. Ok. No gelo? Porque no gelo é muito absurdo, mano. Também. Não, snowmobile é pra neve, gente. No gelo eu acho que não tem. Porque aqui parece ser gelo. Eu acho, pelo menos. É o que parece. Não parece ser neve isso aqui. Porque na neve eu sei que tem. Tem snowmobile. Aí tem uma hélice. É, então? Tem uma hélice aqui na frente. Agora que vocês falaram, eu percebi. Tem uma hélice aqui na frente. Mano, que perigo, velho. Que perigo, velho. Então ele tá andando. A aceleração vem da hélice. Da frente. Mano. Que perigoso, velho. Que absurdo. Tá. Muita poluição. Muita poluição. Mais aqueles metrozinhos aqui. Muita avião também. Isso aqui eu não sei o que é não, mano. É alguma coisa muito estranha. Será que... Ah, bombeiro. Parece bombeiro. Porque tem uma escada aqui, ó. Tem uma escada em cima. Eu acho que é os bombeiros de 2100. Carro de bombeiro. Tudo aberto. Incluiu uma bomba. Não, mas poluição pra caralho, velho. Acertaram... Não. Eu acho que eles foram meio humildes na poluição, mano. Tá mais que isso. Muita avião. Muita avião. Bombeiros, mano. Mobilidade... Não. Mobilidade fudidaça. Pronto. Agora a gente viu. Pelo menos acabou essa parte. Se eu achar mais, outra lá. Agora sim, gente. Mano, o futuro vai ser foda, moleque. Futuro vai ser foda. Ah, aquilo é um incêndio. Por isso que o bombeiro tá indo lá. É, não sei. Não dá pra saber, na verdade. Não é fumaça. Eu falaria que é poluição, mas porque, né... Tamo aqui. Boa, 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 boa. O futuro vai ser foda, mano. Eu quero muito. Eu quero muito o futuro. Ansioso por 2000 e 2100. Vai ser maluco. Vai ser... Tô chegando, gente. Agora eu vou agradecer tudo, tá? Faz um desenho aí de 2100. Nossa, mano. A gente podia fazer umas previsões aqui. O que vai ter em 2100. E lançar esse vídeo. Tá. Calma aí. Jogobá. Obrigado por ser de 3 meses. Fui estacionar meu Prime. E não tinha vaga no estacionamento. Tô esperando alguém sair. Não, precisa estacionar em cima. Irgul. Obrigado por ser de 9 meses. Nicole Juppen. Obrigado por ser de 3 mesezinhos. Estacionar meu Sub aqui. 3 mesezinhos. Brigadinho. Beijinho. Só valeu, valeu, valeu. EVGA. 2 meses. Valeu, gente. Vi duas pessoas com a cabeça da Tata Verde. Com o desenho de uma espada batendo. E um homem que ficava gritando. Foi meu primo. Como não entendi isso, eu estacionei. E vim ver a live. Obrigado. Chuveiro. 15 meses. Cenourinha on. Obrigado por ser de 3 meses. Cat SPW. Obrigado por ser de 6,90. Falando... Monarch Felpo. Faz tempo que eu não mando um agrado aqui. Eu queria deixar essa raridade que vi. Apenas assista. Manda no Reddit, gente. Qualquer link, manda no Reddit lá, viu, gente. Que aí eu vejo de tempos em tempos. Não manda mais aqui em donate ou em resub, não. Tá? Em bit. Eu acho melhor. Gabuzzu. Obrigado por ser de 2 meses. Clashow mandou 100 bit. Você mostrando como eles achavam que seria a tecnologia do futuro, me lembrou a capa dessa revista de 1914, que imaginava como seria a moda nos anos 50. Vamos ver. Aí faz sentido. É... Hã? Pera. É... Essa aqui é a capa. Representação de como eles pensavam que pessoas apareceriam em 1950. Que maluco, mano. Que louco. Pera. Deixa eu pegar aqui. Que... Que louco, velho. É difícil você tentar... Tentar acertar, tá ligado? É difícil, mas o pior é que... Mano, tenta imaginar como vai ser daqui... 10 anos. Isso... Aqui eles imaginaram... 40 anos. 35 anos na frente. 36. 36 anos na frente. Eu tô assim agora. Eu usaria. Eu usaria também. Eu usaria. Esse laço aqui eu achei muito foda, mano. Na real. Esse laço aqui, ó. Ah... Porque aqui eles olhando em 1914. É, ó. Em 1914 como eles... Como o pessoal se vestia. E aqui... Hoje. Cabelo também foda. Oh, isso aqui eu achei incrível, mano. Mas... Mas então... É... O rolê é... Tenta imaginar. É muito difícil. É muito difícil você fazer um chute de como as pessoas vão se vestir. Mas uma coisa eles acertaram. Claro que muito exagerado. É... Peças mais curtas. Né? De roupa. Vamos dizer assim. Mas não pra 1950. 1950 ainda não. Tá ligado? 1950 ainda... Com certeza não. Mas... 70, 80... Tá ligado? Tatuagem, então. Uma tatuagem no corpo. Então se você... Tirar o exagero disso aqui... Se você tirar o exagero disso aqui... Meio que você vê com um caminho. Tá ligado? Um caminho. Indo. Eu falo 70 e tal... Porque começou hippie também, sabe? A moda hippie não é... Não é também tudo vestidinho certinho. Ah... Então... Meio que acertaram. Se você for tirar o exagero... Da tanguinha no... Enfiada. Ah... Eu acho que sim. A bengalinha. Eu achei incrível. Mas então... Aí que tá. Tenta... Mano, tenta chutar. É muito difícil se chutar. Como que fica a moda, mano. Porque a cada dois anos... Ainda mais agora com a internet... Onde qualquer moda... Pega muito mais rápido do que antigamente. Muito mais rápido. E tirando que... Antigamente a moda era muito mais unificada. Era muito mais um estilo. Se você for pensar bem. Você pega 1910... Aqui, 1914. Que é essa revista. Esses dois quadros aqui... Era o jeito unificado. Eles só se vestiam assim mesmo. Mudava pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa. Atualmente... Não tem mais isso. Não tem um jeito específico que as pessoas se vestem. Se vestem de tudo quanto é tipo. Tá ligado? Não tem mais um estilo. Não tem mais um estilo. Agora... Tudo. Tudo. Tem tudo. O tempo todo. Então não dá mais pra você prever. Você pode prever um estilo de moda. As pessoas vão se vestir desse jeito mais ou menos... Pra uma... Um estilo de moda. As pessoas não são mais o jeito que antigamente... Onde existia só um estilo das coisas. Atualmente tem muitos estilos de todo tipo de arte ou moda. Ou qualquer coisa que exista atualmente. Não tem mais uma regra. É... Antigamente tinha um... Seguia uma cartilha. Um jeitinho específico que tinha que se vestir. Que tinha que agir. Que tinha que fazer as coisas. Agora não, mano. Agora todo mundo meteu louco, velho. Todo mundo meteu louco. Isso é ótimo. Eu acho isso foda pra caralho. Todo mundo meteu louco. E aí... Né? Aí é difícil também você falar... Nossa, como será que vai ser a moda daqui... Dez anos? Não tem como você prever também... Você teria que seguir assim... Um... Uma linha. Uma linha atual. Como será que vai ser a moda... Nesse... Nessa partezinha. Porque não dá pra você prever completamente a moda. Assim... Não existe mais uma moda específica. Porque, mano. Você vê tipo... Qualquer... É... Tapete vermelho. Teve o Grammy. Era o Grammy que tava rolando hoje? Eu não sei. Eu vi pouquíssima coisa do Grammy. Porque... Mano... Tinha umas coisas muito loucas lá. Coisa que... Tipo... Cada vez mais louco. Cada vez indo mais pra um lugar aleatório. Isso que é a parte de gala. A parte de gala faz essas coisas malucas. Mas aí... Pessoal alternativa. Aí tem gente que realmente se veste desse jeito. Hoje em dia. Tem gente que se veste assim. Desse jeito. Hoje em dia. Então, tipo... Tem vários... Vários tipos. E nessa época... Não tinha. Não tinha muito. A gente já viu vários vídeos. Vários vídeos... De 1910. 1900. Aqui em live. De... Pessoal na rua. E todo mundo era assim. Todo mundo se vestia assim. Todo mundo se vestia assim. Não tinha uma pessoa se vestindo diferente disso. Era terno e vestido. Acabou. Hoje em dia... Tem tudo. Então, não dá pra você prever. Realmente. Era um uniforme, praticamente, mano. Então, é... Eu acho que... Mano, você pode prever. Mas você vai prever em uma parte específica. E olhe lá. E isso que se você não prever alguma coisa que já aconteceu. Que já fizeram. Ah, eu acho que vai usar tal coisa. Mas então. É... Já usaram. Já aconteceu. Porque a moda tá em tanto lugar ao mesmo tempo, atualmente. Que as pessoas provavelmente já teriam... Já podem ter até usado o negócio que você prevê.